E seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Big Space. E hoje vamos iniciar uma nova temporada de vídeos relacionados ao reality show Corrida das Blogueiras. Que acontece aqui no YouTube no canal Diva Depressão, onde são selecionados blogueiros e blogueiras que almejam sucesso na internet, onde concorre a prêmios em dinheiro e ganhar mais visibilidade no meio digital. Essa semana foi lançado o primeiro episódio no cinema aqui de São Paulo, mas o reality show já está disponível aqui no YouTube e vai ao ar toda terça-feira, a partir das 19h, no canal Diva Depressão. Então você que sonha em ser blogueiro ou blogueira de sucesso, segue essa dica. Corrida das Blogueiras, esse ano, nessa quarta temporada, se lancionou 10 participantes. E além de comentar, eu vou também mostrar quais foram esses 10 participantes e como eles se destacaram nessa primeira semana. Esse aqui é o canal do Diva Depressão. Claro que vocês já devem conhecer, até porque tem 3 milhões de seguidores. Então aqui, ó, tem muito vídeo bacana. Eles fazem uma análise aqui dos candidatos que se inscrevem. Então vocês que querem um pouco de visibilidade nesse meio, nessa área, vocês podem se inscrever para o Corrida das Blogueiras quando abrir as inscrições da quinta temporada, é claro. O Corrida das Blogueiras é um quadro dentro desse canal que tem vários tipos de vídeo. E o Corrida das Blogueiras é um reality show criado pela dupla e vai ao ar aqui no YouTube. E eles criaram um Instagram específico para o Corrida das Blogueiras, que é esse daqui. E aqui eles vão postando várias coisas. Inclusive tem muito bastidor dessa temporada. E aqui são os participantes que foram entrando. Então vamos por parte aqui. Esse foi o primeiro que entrou, que é o Cris Vrazi. E vamos ver aqui como é que é o Cris Vrazi. O Instagram dele tem aqui, por enquanto, 52k. Eu achei ele bem carudo, assim. Gostei muito dele. Eu achei ele que tem uma personalidade forte. Ele aparenta ser bem profissional no que ele faz. Eu não acompanhava. Vou seguir agora. E vamos ver como foi a entrada dele. Que eu acho muito legal as entradas de cada participante. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa entrada dele. Gente, não era aqui as audições do Bananas de Pijama Live Action? Meu nome é Cris Vrazi. Eu tenho 21 anos. E sou de Lajada do Rio Grande do Sul. Interior do Rio Grande do Sul. Infelizmente. Eu gostei bastante dele nessa entrada. Foi básico, né? Mas a gente tem que entender que ele foi o primeiro a entrar. Então geralmente você é primeiro. Tem zero ninguém lhe esperando. Então você não tem como interagir muito. E claro que a gente vai interagir sabendo que tem câmera. A gente vai ficar falando sozinho. Inventando o que falar. Quando tem outra pessoa é mais fácil você se desenrolar. Se desenvolver mais na história. Mas eu gostei do estilo dele. Ele tem um estilo próprio. Vamos dar uma olhada aqui em alguns momentos que ele teve de destaque. Que eu achei interessante para mostrar aqui para vocês. Cancela os outros. Hoje o meu conteúdo é sobre maquiagem criativa. Eu quero muito inspirar as pessoas a buscarem referências e inspirações. E principalmente fazer com que outros meninos e meninas e menines se sintam à vontade para criar com maquiagem. Ele também tem um canal no YouTube. Aqui tem dois mil inscritos. E vamos ver aqui alguns conteúdos que ele tem aqui. Pelo que eu vejo é bem focado na maquiagem, né? No estilo dele. Então vão lá conhecer também os participantes pelo canal do YouTube. Que não só pelo reality vocês devem só julgar. Acredito que vocês querem um campeão ou uma campeã. É interessante que vocês sigam desse apoio para aqueles participantes que vocês gostam. Não só torcer e ficar só assistindo pelo reality. Mas acredito que vocês precisam engajar aqueles que vocês se identificam. A segunda participante é a Dakota Monteiro. Ela já é bem famosa aqui. Participou de outro reality show que foi... esqueci agora. Mas eu assisti e gosto muito dela. Ela já vem prometendo que vai entregar muito aqui no Corrida das Blogueiras. E a gente vai ver se ela realmente vai entregar bastante. Esse primeiro episódio deu umas cagadinhas, né? Que a gente viu. Não foi aquela Dakota que a gente esperava que ia destruir tudo. Mas ela é aquela Dakota que dá toda a energia, que bota pra fora todo o sentimento. É aquela Dakota que entrega o entretenimento. E isso é mais do que suficiente para um reality show. Ela entregou literalmente. Esse é o canal do YouTube da Dakota. Tem 36 mil. E de qualquer forma ela é bem engajada no meio da internet com os conteúdos dela. E eu já assisti alguns. Alguns porque não é exatamente o tipo de conteúdo que eu gosto de acompanhar. Mas eu já assisti bastante vídeo dela. Principalmente relacionado ao Corrida das Blogueiras. Aqui tem o Instagram da Dakota também. Quando a internet funcionar. A internet funcionou. Tem 49 mil. Então corram lá pra... Corram porque sabem que esse vídeo aqui vai ter milhões de visualizações. Então vocês corram lá pra seguir a Dakota pra ter pelo menos 50k ali. Ela tem que chegar a 100 mil logo. Porque ela é maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite. A cota drag chegou. Dá uma observação aqui. Quando ela falou, ela falou a cota drag. Porque geralmente as pessoas comentam que... É apenas uma drag perdida. Que entra no Corrida das Blogueiras. Nesse ano que deu pra perceber que teve uma cota hétero. Que na realidade teve mais de uma drag. E teve apenas uma pessoa que era heterossexual. Os parabéns aqui pelo figurino dela. O figurino dela muito bem elaborado. Inclusive ela colocou o nome da cota no figurino dela. Geralmente nas temporadas quando você tem um estilo. Por exemplo, esse ano foi preto e branco fashionista. E geralmente os participantes analisam a temporada. E vão com as roupas para combinar com o cenário. Dakota fez o contrário. Ela foi com cores muito vibrantes. Para um cenário que seria preto e branco. Para que ela aparecesse de fato mais nesse programa. Então ela é bem estrategista. E ela sabe vender o peixe dela, né? Ou vender a maquiagem. Aqui o conteúdo da Dakota. Que eu achei... Eu acho ela maravilhosa. Ela tem cara de rainha assim, né? Vencedora. Já é bem desenrolada. Já é bem vivida no meio. Eu acho que essa temporada é dela também. E vamos ver esses momentos que eu separei aqui para vocês. Eu estou me sentindo envergonhada. Eu estou me sentindo frustrada. Estou me sentindo com raiva. Eu só não choro. Eu só tipo não tenho vontade. Mentira, eu tenho vontade de chorar assim. É muito frustrante. É horrível. Uma das únicas coisas que eu queria fazer no programa. Era ser bonita. Nem isso eu consegui. Eu estou horrorosa. A terceira participante é a Elay Olive. E eu já acompanho ela há um bom tempo. Os vídeos do canal dela. Inclusive reacts do Corrida das Blogueiras das temporadas passadas. Eu já assisti bastante. Vamos aqui conhecer. Aqui é o Instagram da Elay. Ela tem 103k. Já é bem engajada aqui. E ela está aqui desmontada também. Bem maloqueira. Gostei do estilo dela. Ela transparece ser uma pessoa maravilhosa. Inclusive encontrei ela lá na estreia no cinema. Fala baço e fale fino. Ela não é aquela extravagância toda. Aquele griteiro todo. Ela pessoalmente pareceu muito mais calma. Muito mais tímida. Mas não quer dizer que não entrega. Não é mesmo? E quando ela está no personagem dela. Não tem para ninguém. Ela também tem canal no YouTube. Inclusive é maravilhoso. Indico para vocês. Aqui mostra que eu não estou inscrito no canal da Elay. Mas eu vou me inscrever agora. Porque não paga. Então é bom a gente se inscrever no canal dos amiguinhos. Inclusive a Elay pode seguir o meu também. Mesmo que você não assista. Ou então você bota para passar quando estiver lá falando da casa. E você bota lá o meu canal. E eu vou botar aqui os melhores momentos que eu achei da Elay. Para mostrar o quanto ela é rainha. Também aqui nesse reality. Isso. Começou o Halloween. É a Fleura. Ai eu estou com frio. Eu tinha uma frase na minha cabeça. Que eu ia falar. Só que não saiu nada. Porque... A quarta participante aqui. Que entrou no QG. É a Elu Almeida. Quando eu vi a Elu Almeida. Eu não tive grandes esperanças. Eu não tive fortes emoções. Achando que ela de fato poderia ser uma campeã. Elu Almeida aqui no Instagram. Ela ainda tem poucos seguidores. 4.500. Tive o prazer de conhecer pessoalmente. E vi ela falando. E vi que ela era bem comunicativa. E veio uma pessoa muito gentil ali no bate-papo. Pelo que eu entendi. Ela fez o figurino dela. Tava tão bem feita. Tão cara de que foi comprado numa loja. Que eu achei que era comum. Que era normal a roupa dela. Mas quando você sabe. Que ela mesmo botou as mães dela. Para fazer aquilo dali. Você vê o quanto ela é incrível. O quanto ela tem um detalhe. A nível de ser uma loja. De vender numa loja. Então parabéns pelo... A Elu tem vários vídeos já. Do Corrida das Blogueiras. Estou no Corrida. Lá 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 lá. Foi muito bom. A thumb dela é maravilhosa também. Ai tu tá acabando. Au! Estão prontos para um novo nível. Nessa... Ai gente do céu. Hoje o meu foco maior. Tá na produção de conteúdo. Baseado em técnicas de costura. Falando sobre upcycle. Customização. É o meu trabalho principal. Mas eu gosto de falar sobre maquiagem. Sobre compra. Sobre avaliação do produto. Sobre um pouco de tudo. Completa. Ou seja. A Elu não é só aquela pessoa que a gente olhou e não acreditou muito no trabalho dela. Ela pareceu ser mais tímida. Ela falou pouco ali no começo. Mas ela tem uma gama de mãos. Ela tem uma gama de coisas que ela faz muito bem feita. E que vale a pena conhecer esse trabalho dela que foi apresentado aqui. E muito mais apresentado nas redes dela. Então vamos embora seguir a Elu. Quinto participante. O Eric Neto. No Instagram Eric tem 92k. Rumo ao 100. Ou mais de 100. Porque ele é muito criativo. Foi finalista do Batalha do Challenge. Então ele entrega. Ele tem a maior carão assim. De profissional. De quem vai crescer bastante ainda. Tem cara de chato também. Mas eu não conversei com ele. Não sei se é isso mesmo. A gente julga pela capa. Ah, ele tem cara mesmo. Ele tem cara daquelas blogueiras que você fala. Oi, te amo. Você é maravilhoso. Ele. E continua andando. Pode ser que seja timidez. Pode ser que seja mil e uma coisa. E o Eric é muito bonitão assim. Nas coisas que ele faz. O canal dele do YouTube tá aqui. Só tem dois vídeos no canal do YouTube dele. Mas vale a pena dar uma olhada. Tanto na inscrição dele. Pra entrar no Corrida das Blogueiras. Porque se ele entrou é porque chamou a atenção. E a estreia do Corrida das Blogueiras é o vlog que eu ainda não assisti. E vou assistir porque eu quero assistir e consumir todo esse conteúdo. Então corram lá também no Eric. Chegou no mistério. Chegou no empoderamento. Quando tirou. Eric. Mas preparou uma entrada. Inclusive a roupa dele tá cheia do nome dele. E foi uma coisa mais... Me parece manual. Parece que ele fez riscando. Não sei se no YouTube. Alguma plataforma ele mostrou. E eu vou mostrar aí uns melhores momentos que eu achei de Eric lá. Depois que eu participei de Batalha Big Challenge. Foi assim. A melhor experiência que eu tive nessa internet. De todos os tempos. Eu senti que eu ainda poderia ir além. Eu aprendi muito com os meninos que eu era capaz de tudo isso. Então me encorajou a me inscrever de novo. E eu tô aqui gente. Eu tô sem acreditar ainda. E a câmera descarregou. E vamos embora pra Hilary. Hilary Guarulhos São Paulo. Eu fiquei primeiro chocado aqui. Porque eu conheci a Hilary lá na estreia do cinema. E a Hilary tem um cabelo diferente. A Hilary é um pouco mais diferente do que esse perfil aqui. Que apareceu dela. Ela parecia um estilo que eu não acompanho muito. Então assim. Eu gostei. Por exemplo. Aqui ó. Esse estilo dela aqui. Eu gosto mais. Passa uma pessoa mais verdadeira. Uma pessoa mais. Que se comunica com o público. Aquele personagem dela ali. Me deixava. Aquela aparência mais de distanciamento. Que é típico de blogueira. Já muito famosa. Que tem aquele distanciamento. E esse estilo aqui. Ele se aproxima do público. Que futuramente. Eu acredito que seja isso. O que vai aproximar as pessoas da internet. É esse vínculo. De você sentir que está sendo ouvido. Que você está sentindo um entrosamento com um influencer. Claro que não vai conseguir né. Influencer com 3 milhões. Vai conseguir falar com as pessoas. Foi assim que eu conheci ela. Lá no After por exemplo. Ela estava dessa maneira. Então eu consegui me identificar assim. Com a forma dela. Eu gostei bastante dela. Do que se eu tivesse conhecido ela. Com aquele cabelo. Aquele cabelo vermelho. E como eu não sou desse estilo. Eu ia me sentir como se fosse distante mais dela. E aqui é a Hilary. Você pode ver. Maravilhosa essa foto. Vamos ver aqui. Ela também tem um canal no YouTube. Mas que eu percebi aqui. Ela também não produz muito pra lá. Ela não chamou muita atenção. Assim de cara no programa. Quer dizer. Eu não prestei muita atenção. Nela aqui. Belíssima. Gente. Lá vem a pequena sereia. Isabela Borges. Vamos lá. De cara a si. Eu não esperei muito da Isabela. Claro que a gente faz um julgamento. Igual vocês podem me julgar aí também. Daqui a pouco aqui embaixo. Vai ter uma... Só não tá me chamando de arroz doce. E espero que esteja. Pelo menos quer dizer que engajou o vídeo. Não criei muita expectativa. Vamos pular logo pra entrada de Isabela. Não curti o look. Eu não gostei da capa. De cetim. Não gostei da bota. Não gostei da roupa. Não gostei da capa. Não gostei de nada. Então assim. Eu esperei da Isabela uma coisa. Mas cheguei chegando. Eu não sei se era punk. Eu não posso estar dizendo do que ela deveria estar vestido. Mas eu achei que ela poderia ter entregue. Talvez o cabelo. Se ela tivesse levantado o cabelo. Pra aparecer mais o rosto dela. Assim. E... Claro que apareceu o rosto dela. Mas eu achei o cabelo aqui volumoso. E achei que a capa ficou muito aqui em cima também. Então ficou cabelo preto. Capa preta. Tudo ficou escuro em cima dela. E ela não acendeu. E mostrou nessa entrada esse poder todo dela. Mas eu gostei dela. E vamos analisar um pouco dela aqui. Isabela no Instagram. 241k. Chora aí. Quem não tem esse engajamento ainda. E pelo que eu vejo de Isabela no Instagram. Ela entrega. Ela é entreguenta. Ela faz uns bons conteúdos. Já acompanha o Isabela. Inclusive. E eu gosto bastante. Essa história aqui. Que ela, meu Deus. Ela trabalhava na Disney. Eu não sei nem falar ketchup. Imagina se eu fosse trabalhar na Disney. E falar o inglês fluente. Que ela deve falar. Ah, deixa eu entrar no story. Pra ver o que tem. Terapia é a melhor coisa do mundo. Então fica aí com essa ideia. Terapia é a melhor coisa do mundo. YouTube. Quase um milhão. Quase um milhão. Isabela, publica aí meu vídeo. Vai lá no story. Coloca lá pra eu ganhar um milhão também. Aqui vamos ver os vídeos da Isabela. Apareci no cinema. Não assisti ainda esse vídeo. Mas vocês também. Corram pra assistir o vídeo da Isabela. Engajem os conteúdos dos participantes. Tô no Corrida das Blogueiras também. Não assisti. Eu ainda não tive, né? O programa começou essa semana. Eu ainda não tive tanto tempo pra ver tudo. Vamos ver os melhores momentos de Isabela. Desporta. Calma. A gente vai... Não, 60 segundos. Calma. Cara, você me atrapalha. Para de gritar no ouvido, poxa. Eu acho que com certeza eles não teriam me escolhido. Porque eu não me senti ouvida no grupo. Eu dei muitas e muitas e muitas ideias. Acho que vocês não têm nem tempo de programa pra passar tudo que eu falei. Ela dava muita ideia, a gente negava. Sim, ela dava ideia, a gente negava. Porque era ideia ruim. Eu fiquei responsável pela parte da gravação. E eu poderia ter esperado elas se maquiarem. E ficaram lá, esperando. Eu não fiz isso. Eu fui pro ativa. Eu fui pro lado dela. Eu falei, o que você precisa? Isso foi o que eu mais falei. Eu peguei o computador, a câmera, o tripé, a luz. Eu montei tudo sozinha. Eu peguei o computador pra tentar aprender. Só que não ia dar tempo. Eu falei pra ela, não faz sentido eu tentar aprender. Ela tava tentando fazer cena pra dizer assim. Tipo, ó, gente, eu tô fazendo tudo. Aí isso que é a realidade. Eu vou defender a Isa nessa. Porque ela realmente foi proativa. Foi verdade. Na hora de fazer as ideias, a gente realmente bateu cabeça. Mas na hora de fazer, ela realmente tava colocando a gente no tempo. Vai atrás disso, vamos terminar a maquiagem. Foi o que eu falei pra vocês. Nessa treta, é só você parando pra analisar direitinho. Eu entendi o ponto de vista da Isabela e também entendi o ponto de vista da Elu. Elu não conseguia trabalhar com pressão. Eu sou um tipo de pessoa que se você me pressionar muito, eu vou continuar trabalhando. Fico doente depois, mas eu entrego. Fico doente antes também. Mas o problema de Elu não conseguir iria atrapalhar a prova. Então, meio que eu estava do lado de Isabela. Dakota falou ali que ela deu ideias ruins. Eu não posso dizer se ela deu, de fato, ideias ruins ou não. Porque no programa ela mostrou tudo isso. Mas uma das ideias consideráveis ruins foi quando a Isabela disse que todo mundo poderia aparecer. De fato, a ideia seria ruim. Porque ela que já tem essa habilidade de coedição com tudo, ela não precisava aparecer em si. Mas depois você vai vendo que ela vê pela maioria. Eu posso não concordar com a sua ideia, mas vocês são maioria, então vamos fazer, vamos fazer dar certo. Que mico, sabe? Ela quis editar e ela não conseguia editar. Ela tentou fazer as coisas, tentou acelerar. E mesmo assim o vídeo não saiu como esperado. Eu gostei do vídeo. Eu acho que a edição não entregou muito no vídeo. Porque teve muito take longe, assim. Teve take que ficou completamente embaçado. Teve take que mostrou muito mais parede do que a pessoa. Mas eu gostei do vídeo. Eu achei o vídeo fofo, bacana. As risadas de Dakota também ficou muito bom. A parte que ela aparece, o corpo dela também. Eu achei super bacana. Eu acho que ficou tão natural a ponto de vencer. Poder vencer a prova se tivesse... Porque foi muito feliz. Foi uma felicidade extravagante. Mas a edição não entregou. E também a gravação não entregou muito. Mas no meio dessa treta, eu ficaria do lado da Isabela. Mas claro, minha gente. Tá rolando muito hate por aí. A gente tem que entender que isso é um jogo. É uma participação. Eles estão sob pressões. E às vezes, sob pressão e com raiva, vocês acabam falando ou fazendo alguma coisa. Quem nunca? Então, parem de estar atacando as pessoas. Atacando a Elu. Atacando a Isabela. Isso é um reality. Isso é uma brincadeira, vamos dizer assim. É um trabalho. E tá todo mundo bem. Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo vivendo. E vocês aí brigando. É igual política. Ficar brigando por causa de presidente. Pelo amor de Deus. Jade Borg. Veja só. Temos aqui essa Jade Borg. Bonitona. Aqui tá uma mistura de Karen Bachini com Ju da Primeira Corrida dos Blogueiras e com Renata Sante. Temos aqui três junções. E isso é elogio, tá? Bem bonitona. Gostei do estilo dela. Ela é bem aquele estilo que eu achei que Hillary seria na entrada. Vamos ver aqui o Instagram de Jade Borg. E eu gostei muito do visual dela aqui. E ela também é muito entreguenta. Olha só as caras e bocas de blogueira rica e poderosa. Muito bonitona. Muito, muito, muito. Entregou bastante. As maquiagens belíssimas. Isso aí. Aqui no TikTok diz aqui que ela tem quase três milhões. Vejam só. Eu não uso muito o TikTok, por exemplo, né? Eu faço uns vídeos aí. E uma menina até me deu um fora. Disse. Poste seus vídeos no TikTok, viu, querido? Eu fiquei morgado. Um dia eu posto vídeo no TikTok. TikTok não, menina. Pois, poste seus vídeos no TikTok, viu, linda? Vamos para o YouTube de Jade Borg. Veja só. Um milhão de inscritos. Meu Deus, ela deve ter a placa de um milhão. Meu sonho, meu Deus. Eu queria uma placa para o menos de papel. Que o YouTube mandasse um papelzinho para mim. Ela era uma placa. Eu ia ficar super feliz. Inclusive, eu tenho aqui a placa do YouTube. Parabéns para mim. Acaba. Se inscrevam aí no canal do YouTube. Aqui, ó. Big Space. Bem grandão aqui. Foi uma placa de 100 inscritos que eu mandei fazer para mim. Em homenagem aos meus primeiros 100 inscritos. Porque a gente comemora nossas pequenas vitórias. É isso aí. Vamos continuar. Que não é sobre mim. E aí, Jade Borg. Vamos ver aqui o material dela. Os vídeos dela são bem coloridos. Assim, as Thumbies. Muito bonita. Muito ostentação. Adorei ela. Nesse figurino aqui me lembra muito aquele figurino de Dario. Que é completo. Karen Bachini usou no teaser 3. Que eu acho aquela roupa uma das mais bonitas que eu já vi no meio dos blogueiros. E eu achava que essa roupa dela ia ser completa também. Que estava bonitona. Mas como eu vi que está partido, eu já não gostei da roupa. Sou assim. Eu crio ranço da roupa. Porque não foi do jeito que eu falei que era para ser. É isso aí. Ela já entrou com coroa. E deve ser de cola quente. Eu acho que são umas tiarinhas a colar da uma na outra. Eu vi aí um e-mail falando mal da coroa dela. Mas meteu o pau mesmo. Como se ele fizesse coisas maravilhosas, né? Mas a gente está aqui na internet para dar a opinião da gente. E vamos aí para os melhores momentos de Jade Borg. Mas para provar para o mundo que eu não sou qualquer uma, não. Eu sou uma artista com diversas habilidades. Meu amor, eu sou a blogueira. Então, gente. Ai, eu quero saber de uma... A Paula Renata, que eu não sabia o nome dela, que era a Paula Renata. E eu achei que na certidão do nascimento dela estava a Black Divine. Renata... Paula Renata foi uma surpresa para mim. As inscrições dela dos vídeos anteriores, eu ficava muito empolgado em ver a inscrição dela. Eu achava ela muito boa. Eu acho que ela tem um perfil maravilhoso. Eu acho que ela tem muita força, muita possibilidade de vencer o reality. E ela é muito boa, ela é muito bonita. Ela tem ostentação, ela tem tudo dentro dela aí. Eu achei ela o momento. Ela só tem 19K para o quanto ela é maravilhosa. É um conteúdo diferente, pin-up. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou consultor dessa área. Mas eu acho que ela poderia voar um pouco para outras áreas também. Tipo, continuar fazendo o pin-up dela lá, maravilhoso, como tema principal. Mas eu acho que ela tem que atrair outros... O intrometido no conteúdo dos outros. Como se eu tivesse pelo menos 19K no meu para estar dando essas entradas na vida dos outros. Mas eu acho que se ela investir em mais estilos, mesmo que ela na vida ou sei lá o que, seja a pin-up. Mas eu acho que a sociedade atual gosta de coisas atuais também. Se ela ficar muito presa ao pin-up, que é uma coisa meio retrô, meio passado, pode ser que não deslanche tanto. Então, acho que pode agregar. Porque é muito segmentado. De repente, a pessoa fica rica sendo segmentada e eu estou aqui falando merda. Mas eu estou dando a minha opinião, não é isso? Não foi para isso que eu fiz o vídeo? É... Miss Black Divine no YouTube. Tem 3 mil inscritos. Olha aqui. Tem muito vídeo bacana dela. Eu digo bacana, mas eu não assisti, não. Desculpa aí, Miss Black Divine, mas eu assisti a sua inscrição. E pela inscrição eu disse já que você é maravilhosa e você merecia bastante entrar nesse reality. Arrume-se comigo para a estreia do Corrida de Blogueiras. Precisamos assistir a Miss Black Divine. E veja só, o vídeo foi lançado agora. Na hora que eu estou gravando aqui. E ele só tem 23 visualizações. Então, vamos embora, correr lá agora para assistir Miss Black Divine. Olá. E vamos para os momentos de... Miss Black Divine. Pode vir na... Eu sou a Paula Renata, também conhecida como Miss Black Divine. E eu entrei no Corrida. O meu conteúdo, ele é bem diferenciado. Ainda não foi visto aqui no Corrida. Eu falo sobre cultura vintage negra. Então, tudo que aborda... Rafa Melo, o mais conhecido também. Não sei se é mais conhecido, mas é conhecido também por Sarah Vicka. E ele é muito bonito. Já chegou chegando. Ele é bonito de rosto, de corpo, de olho, de orelha e de dente. Que quando ele dá um sorriso, os dentes deles estão ali maravilhosos. Não sei se quebrar, se vai ficar aquele fiapinho. Mas, por enquanto, eu acho que os dentes deles são maravilhosos. E Rafa Melo, né? É... Tem 45K. Quero ver esse vídeo sim, quero ver. Porque eu não li. Entregou. Se inspirou lá na... No teaser do Corrida. Entregou. Olha aí. Deixou aberto pra mostrar o peitoral. Peludo. Gostei do look dele. Se eu não estou enganado, isso aqui é da loja Icona. Segue aí a Icona. Que eu gosto também, baixando. É, seja Icona. Já está aqui, ó. Look de milhões. E mais falado. Vou clicar na Icona aqui. Bem nada a ver, né? No meio do treco aqui, fazendo um público da Icona. Aqui a Icona, ó. Vende muito material desse jeito. Então, você que quer se vestir dessa maneira. Corre lá no Icona e cata. Porque é... Olha, eu gostei disso aqui, ó. Vou indicar pra uma blogueira que eu conheço. Saravica no YouTube. 20K no YouTube. Olha, igual a mim, Saravica. Só que ela deve postar vídeo mais... Com mais frequência do que eu. Ou não, né? A última vida dela tem dois anos. Eu estou no Corrida das Blogueiras. Não assisti. Talvez eu vou assistir. E é isso aí. E vocês que gostam desse estilo drag de menina maquiado. Vão lá assistir o Saravica. O Saravica é ótimo, né? Ah, Saravica. O Rafa Melo. E é isso. Vamos ver a entrada do... Do Rafa Dica. Do Rafa Dica. Do Sara Rafa Make... E aí, meus amores. Bora arrasar? Meu nome é Rafael Melo. Também sou conhecido como Saravica. Eu tenho 30 anos, mas com carinha de 28. E venho lá de Porto Alegre. Quem disse que tem cara de 28? Eu não sei nem qual é uma cara de 28. Maquiagem. Lifestyle. Falo sobre causas LGBTQIA+. Afinal de contas... Lembro o Luna Scarlet. A gente tem que falar sobre isso. E também é uma boa biscoitada. Ah, e óbvio, um pequeno detalhe. Muito conteúdo do drag. Afinal de contas, eu também... Entrega, entrega. Participou do... Queen Stars. Mas eu vou te dar um... Bonito. Poxa, é só isso que eu vou dizer dele? Tem cara que entrega... Olha, sentou. Igual um boyzão. Assim, ó. Oh. É aí, mano. Ou seja, ele pega vários nuances, tons de cinza do público que gosta de drag, que gosta do boy, que gosta do boy que é drag. Pega muito público aí. Será que vem a coroa quente para ele? Luna Scarlet, cantora. Gostei dele. Então, esse foi o último integrante. Todos eles parecem que entregam muito nas redes sociais. No Instagram, no YouTube. Diferente das outras temporadas que sempre tinha aquele nível. Umas pareciam ser mais tops, outros pareciam entregar menos. Isso no meu julgamento, né? Então nessa parece que todos são fortes. Todos estão no nível lá em cima. E eu acho que vai sair tiro, porrada e bomba no meio dessa temporada. Eu vou continuar fazendo conteúdo relacionado a isso. Mas também aqui no canal temos vários outros conteúdos que vocês podem engajar. Mas aí, se vocês gostarem do vídeo, dê um like, se inscreve e comenta muito. Mas comenta bastante. Pelo menos assim, cada pessoa comenta 70 vezes. E é isso. O vídeo foi esse. E vamos para os... Ela arrotou isso aí embaixo. Olha o Jason, meu. É Jason! É Jason! Espera aí, é Jason! Eu falei que... Mete o facão nela! Fura olho. Eu sou casada com Gomes. Ah, Gomes, eu vou dizer. Fura olho, hein? Eu vou atrás de Gomes, onde é que ele está? A gente vai resolver esse negócio. Casos de família. Mortícia estava de conversinha com o Jason. E eu vou atrás de Gomes. Gomes, vem cá! Eu vou dizer, Gomes, vem cá! No dia do seu enterro... No dia do seu casamento... ...para celebrar seu desprezível sofrimento. Arranco! Ah, Gomes, seu marido morro! Pega, pega! Mas eu vou dizer seu marido mesmo assim. Não parece que Deus me ameaçar. Gomes! Tem. Gomes! Gomes, deixa eu te contar uma coisa. Eu vi a sua esposa assim de conversinha com o Jason. Aí eu falei que eu ia entregar. Mas eu não quero assim a briga entre vocês, não. Até porque existe a lei Maria da Penha. Mas eu gostei de ter uma conversinha com ela, porque eu cheguei no momento... Eu vou botar isso na edição. Você vai ver que antes de eu vir conversar com você, ela estava se engraçando com o Jason. Tem alguma coisa para dizer para ela? Ele nem olhou para mim. Big Space.